A solução é fogo. A única solução é o fogo. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres nos espaços. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres. Ninguém, nada, vai mudar meu ser. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres. Foi divertido enquanto durou. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres. Queimar todos os espaços, os seres, e pôr outros seres. As pessoas ficam falando em futuro, em mudança, mas não estão nem aí para as coisas que realmente estão mudando. Perderam a capacidade de espernear para as coisas mudarem. Desaprenderam. Você, menos luta de vida, trois欄 e liberam para as coisas mudarem. Vai você, menos luta de vida, vamos nossa sabedência. Os ingredientes são, geralmente, provando. Você, menos luta da 4 ou 5,00. Não é hora dos homens! Cala-feiras! Todos os poços! As ruas são sarjetas dilatadas e estão cheias de sangue. E quando os boeiros finalmente transbordarem, todos os vermes vão se afogar. A imudice de tanto sexo e matança vai espumar até a cintura. Todas as rameiras e políticos vão olhar pra cima clamando, salve-nos! Eu vou sussurrar... não! RIS A gente está, que é a razão, o ódio para despedir Que as pessoas, que as amigas, ou as ruas e vagas E essa última, a luz mata E essa última, a luz mata A gente está, que é a razão, o ódio para despedir Que as pessoas, que as amigas, ou as ruas e vagas E essa última, a luz mata 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 que deveria se sentir segura com a polícia comunitária está mais assustada ainda. Ai se sentar, ai se desceu com a polícia na criação do marvio. Eu me tirando onda, eu me tirando onda, paro na corona, paro na corona. Eu me tirando onda, eu me tirando onda, paro na corona, paro na corona. Estou muito feliz por estar vivo, inteiro e voltando. Estou atolado no mundo de merda, é, mas estou vivo e não tenho medo. Estou atolado no mundo de merda, é, mas estou vivo e não tenho medo. Estou atolado no mundo de merda, é, mas estou vivo e não tenho medo. 75 aviões de combate participam do terceiro ataque ao Iraque em menos de 5 dias. Sexta-feira de confrontos na Palestina. O exército do Sudão confirmou que pelo segundo dia seguido, esteve em combate com as forças do Sudão do Sul. Na Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. A Síria, 44 mil pessoas já morreram em 21 meses de guerra civil. Onde vai? Eu vou sempre Eu não vou assim, eu não vou assim, eu não vou assim Eu não me enganei, eu não me enganei, eu não me enganei Eu não vou só Onde vai? Eu não quero Onde vai? Eu vou sempre Parem o carro, diminuam o carro Queremos pedalar em todo lugar Parem o carro, diminuam o carro Queremos respirar, queremos cantar Evasão das bicicletas Bicicletas, não para gente Motor quente, não poluente Parem o carro, saiam os carros Queremos pedalar em todo lugar